Música Muito boa tarde XP, boa tarde Caio Toledo Boa tarde Danilo, boa tarde pessoal Vamos lá pessoal, estamos iniciando aqui a hora do gráfico na sexta-feira 13 Caio Sexta-feira 13 hein Sexta-feira 13, é sexta-feira Pessoal, como que está o áudio e o vídeo para vocês? A transmissão tudo ok? Acessores, clientes, sala de commodities Só um feedback para a gente bater um papo aí Sobre mercado Alguém sabe a garantia do mini dólar? Hum, eu tenho minha planilhinha lá Puta, agora de cabeça eu não lembro Eu também não lembro Eu tenho minha planilhinha no meu computador, eu não estou no computador Eu acho que a assessora não está visualizando Acessores? Transmissão Ok? É, o JWK me diz Caio, imagina se comprarmos a 10 e 15 quando olhamos Ah, tá ok, o better BRKM5 Então, eu prefiro ser um pouco mais Vamos dizer assim, mais medroso E eu prefiro formar o Keno de hoje para entrar na superação de amanhã É, mas isso é muito na minha opinião Eu sempre espero Quando estava em zona de suporte ali Eu prefiro formar o Keno para depois ali você sentir o mercado E no outro dia, no caso segunda-feira Operar o papel Mas o Danilo pegou um belo day trade nele E encerrou o swing também Qual? Braskem Não, Braskem está lá em cima Deixa andar Estamos com o alvo em 12 reais Aqui é muito frio, Neto A nossa sala está nos gelos E eu não estou acostumado com tanto frio assim Então, minha mão está praticamente congelando aqui Mas São Paulo não está tão frio assim como parece Não, é que o ar aqui está bem forte, pessoal Bem forte Está bem forte Então, vamos lá, pessoal Áudio e vídeo tudo ok Áudio e vídeo tudo ok Caião, atualização Antes de mais nada, vamos comentar do dólar lá Que o dólar pode gerar trade Ah, exatamente Vamos lá, pessoal Joga aqui na tela a sala Só para mostrar o trade Que a gente já atualiza vocês, tá? Dólarzinho na tela Pessoal, em cima do... Da nossa estratégia Sobe, lateraliza, sobe Podemos ter um trade aí Daqui a pouco na superação De 3, 2, 8, 9 Ok? Você pegou esse trade hoje, Danilo? Qual? Dólar pegou Foi a hora que eu fui para o estúdio Eu só escrevi Compra 43, né? Falei, toma 43 Olha lá, pessoal Mas eu não passei ao vim nem stop Quem conseguiu pegar Subiu, lateralizou Rompeu, compra Compre, você foi compra Eu falei, compra 43 Eu vim para o estúdio com o FC Pro Cursos Mas falamos compra Mas não passamos alvos E agora Mesma coisa Deixa eu até marcar aqui Ô Caio Pessoal, você está vendo o pregão aí, Caio? Não estou lendo Estão falando aí Pessoal, não, nem vou falar Senão vai ficar feio para mim Ué, fala O pessoal falou O pessoal falou que você está Dando uma cantada aqui Porque falando que está com frio Ele não está frio não Só para pegar ele na tua mão Ô louco Eu estou fora Não, aí não, pessoal Não tem como Mas vamos lá Voltando para os gráficos É Pessoal Sempre que ocorra Esse movimento de lateralizar A projeção de alvo Fica dentro do Fibonacci, tá bom? Marca o Fibonacci Do tamanho do Do retângulo E projeta para cima Como sendo o nosso alvo Hoje eu comentei com o Danilo Que meu palpite para o dólar É 3,30 a fechamento 3,28 o meu palpite Uma aposta 3,30 a minha opinião Fechamento do dólar hoje Então, mas esse aí, pessoal Superação de 3,289 Compra de dólar aí Day trade, tá? Day trade, compra no dólar Compra Bota para a gente, por favor Então Hoje eu estou feliz Hoje eu estou feliz É, estou vendo Então vamos lá, Canhão Atualização Te comode Vamos lá, vamos lá Falando em boi gordo Tivemos uma RP em boi gordo hoje Um real de ganho já 330 reais no bolso Canhão, só para Cada real do boi É equivalente a 330 reais Exatamente Porque o contrato São 330 roubas Então faz a variação Por exemplo, nós compramos a 145,28 146,28 Bateu 147,30 Então um real ali Vezes 330 Dá 330 reais De ganho Mas foi apenas uma RP Nosso alvo agora A gente ajusta só o stop loss Que fica Nas mínimas Dos dias Sequentes Então ali RP Dentro do boi gordo E também tivemos um trade No milho Deixa eu voltar para o milho CCMK15 Compramos a 29,75 Muito em cima Desse retângulo aqui Houve um outro retângulo aqui Que deu indícios de compra Para nós Então Essa aqui é a minha projeção Seguimos comprados Em milho Hoje A liquidez do boi gordo Foi muito boa Ocorreram mais negócios No boi gordo Do que no milho Isso me chamou muita atenção Eu até comentei No site Notícias Agrícolas Sobre o futuro Do boi gordo O que estou prevendo Eu e minha bola de cristal Mas Se alguém quiser Dá uma olhada Lá no site Notícias Agrícolas Ponto com Ponto Pera lá BR Vou fazer questão De pegar aqui Para essa pessoa Está no meu Facebook Agora virei Opa Facebook Virei um menino moderno Menino moderno Moderno Menino moderno Do interior Que usa blusa O pessoal falou Que quando chegar o filho Você vai aparecer Um moleque na Michelin Sobretudo Cachecol Gurro Aqui ó Notícias Agrícolas Caio Primeiramente Colocar o perfil do Caio Para quem quiser Quem quiser aí entrar Caio Toledo Toledo Facebook E agora eu vou colar aqui A notícia do Caio No site Notícias Agrícolas Vídeos, entrevistas Perfil do boi gordo Foi vídeo, Caio? É, entrevista ao vivo Ó Notícias Agrícolas Darvin, nós dois podemos fazer Uma dupla de sertanejo Universitário E ele será o empresário Quem o Darvin falou? É BR Jundiai tem uns contatos já Opa Futuro, hein? Futuro Dupla sertaneja Tá na beira e já caiu Nome horrível Então vamos lá, pessoal Entendendo essas brincadeiras Atualização Fechou aí a atualização sua ou não? Fechou Então o RP em boi gordo Estamos com uma operação de milho E café não deu entrada Era perda de 165 Café fechou a 167,50 Não viabilizou a entrada Na verdade a entrada era 164,90 Pô Só um parêntese aqui Vassa Tá falando aqui no pregão Duvida que a gente faz análise gráfica de CCXC Pessoal Nós não podemos comentar Estamos restritos, ok? Nada de comentário Certo? Atualizações Vamos lá Long and short Temos três long and shortzinha aberto Destaque aí pra SUSB 5 contra BOVA Hoje bateu 26% Tá dando 22,15% de retorno Temos aberto ITUB contra Itaúsa 0,69 de prejuízo Até o momento BRAP 4 contra Vale 3 abaixo 0,84 do ponto de entrada Swing Trades A gente tem ainda uma venda em Ambev Estamos vendidos a 17,93 Esse papel tá forte em Ambev, Caio Não para, cara O mercado pesa Ela cai Abriu caindo 2,5 e volta Então, eu até tava tentando ver o porquê disso Eu acho que é muito em cima Vendo a bolsa barata, dólar subindo Acho que o pessoal está migrando de ações como Petrobras Prambev Prambev Por governança corporativa Pelo próprio dono, que é o Paulo Leman Eu acho que tem Olhando as ações do índice Bovespa Migrando de algumas ações Por exemplo, Banco do Brasil Hoje Petrobras Indo para outras empresas como o Ambev Muito bom Então, acho que é só troca de ações dentro da carteira do Ibov Ah, isso aí Eu, bem suposição minha Hoje, tentando entender esse movimento Porque Ambev tem subido com Repórteres ruins Com o micro nosso ruim Com o macro nosso ruim Então, eu acho que é mais O investidor Olhando o Brasil e falando Bom, preciso escolher uma ação Petrobras? Não, Petrobras não dá Banco do Brasil? Não dá Bancos? Pode ser que sofra Então, ele acaba migrando para Empresas como o Ambev Que é uma empresa que tem uma governança cooperativa muito boa Há muito tempo tem dado bons resultados E também é difícil falar em alguma E é pouco ligado ao governo Então, seria uma boa opção Para o investidor estrangeiro aqui Então, mas esse é palpite meu Não tem nada confirmado É bem É um exemplo de gestão do Do Jorge Paulo Leman Exatamente Eu estou lendo um livro do Jim Collins Que é o Que o Jorge Paulo Leman Usa muito como referência da empresa É muito bom Sugestão aí Voltando aqui, pessoal Então, estamos vendidos em Ambev R$17,93 BRML Nós finalizamos a operação hoje R$15,33 a gente entrou Bateu R$15,80 Hoje voltou para o ponto de entrada Tá bom? Então, aí conseguimos evoluir 3% Em relação ao preço de entrada O mercado voltou aí para o nosso Ponto inicial Finalizamos operações em HGTX HGTX Eu não lembro se foi hoje ou foi ontem Porque eu não mudei minha planilha Eu acho que foi ontem HGTX Enfim Não, foi hoje Finalizamos HGTX Aí é R$16,50 R$4,60 de prejuízo Temos aí abertas as ações da Marfrig Nós estamos comprados a R$4,25 Nós temos um alvo em R$4,64 RP em R$4,40 Stop a R$4,05 Por pouco não bateu stop Chegou a voltar para o próximo ponto de entrada Abrimos duas operações hoje de swing trade em compra Braskem Compramos a R$10,60 o papel O alvo a R$12,00 Redução a R$10,99 O stop a R$10,05 Então a gente já abriu Agora no início da tarde O papel já bateu 3,5% de rentabilidade Bateu na nossa RP no mesmo dia Vale 5 Vale 5 estamos comprados também Peraí, deixa eu já abrir o cálculo Já mostra o gráfico Primeiro, bota aqui na tela BRKM5 Pessoal, BRKM5 aqui Qual que é o trade? O trade é esse O mercado tem 26% de queda em dois dias O mercado abriu em gap 1, 2 A mínima de hoje entre a abertura do gap Aqui está dando 26% E o mercado abriu aqui E estava sinalizando desde o gráfico de 15 minutos Uma possibilidade de trade A gente passou um day trade ao vivo aqui no UFC Para vocês Compramos O mercado lateralizou e depois espirrou Porrou para cima Mostra no diário que tem um suporte muito forte nesses valores Sim Então o intraday está mostrando aqui uma movimentação positiva Colocar o diário aqui pessoal O que me chamou a atenção Que foi argumento para comprar BRKM5 Que hoje o dia foi bem bonito Gráfico primeiro Esses 10 reais aqui O patamar só foi testado em junho de 2012 Para ver tudo numa tela só Gráfico semanal Gráfico semanal está aqui pessoal Está aqui Esse foi o teste E essa foi a argumentação do trade Tirar mais um pouco o zoom Percebam que temos referência de preço aqui Referência de preço aqui Referência de fundo aqui Fundo E agora possivelmente nós podemos aqui Estar configurando um fundo Então a gente entrou com o papel 10,60 com alva 12 Agora eu não me lembro quantos de retorno Espera lá Então 12 dividido por 10,6 Está 13% de retorno Está pessoal Está 13% de retorno Que a gente está buscando na operação Então como caiu muito A gente vai ficar de olho nessa 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 Possível reversão E agora a gente também tem um candle comprador O volume financeiro está bem elevado Isso aqui é um padrão de penetração O mercado abriu em gap de baixo E penetrando mais de 50% do corpo do candle anterior Fala aí Eu comentei de manhã com o JWK Ele falou Compre o papel Eu falei Não, espero fechar esse candle É que eu sou um pouco mais cauteloso Nessas zonas de suporte Porque o mercado já estava todo para baixo Então Eu preferi esperar um pouco Eu prefiro esses dias Esperar um pouco Para ter uma confirmação do envolvimento do mercado Então eu sou comprador do papel Na segunda-feira Superação dessa máxima Ou seja O mercado está com viés altista Ali era assim Um fundo do mercado Com padrão de reversão Aí eu entro comprando para swing trade Então eu falei para você Não compraria Porque eu prefiro ter cautela nesses dias Do que operar Comprando um papel Indo contra a tendência Que o Ibov estava mostrando de manhã Então De manhã o dólar subiu bem A bolsa estava caindo com força Com o volume Então esses dias Eu prefiro ter mais cautela Mesmo estando ali no fundo de suporte Eu prefiro ter mais cautela E operar depois De um dia Mas ficou aí Quem pegou o trade Parabéns Um belo day trade Pelo Danilo Boa Caião Então ó Complementando o que o Caião falou Concordo com ele É o risco da operação É o risco O que a gente chamou Era o risco Então aqui pessoal Quem não pegou Quem não surfou esse movimento de alta Superou a máxima de segunda-feira Superou a máxima de hoje E toma o papel É o que eu acho Porque E leva É a confirmação Que ali era um fundo O mercado tem força compradora Aí você tem Aí outra coisa Você tem onde Um ponto de entrada E um ponto de stop loss Por isso que eu também gosto De um candle de confirmação Porque na superação desse candle Eu já teria Um ponto de entrada Um algo projetado E um ponto de stop loss Boa Entendeu? Hoje eu não teria essa referência Porque ali era o suporte Com a formação do candle de hoje Eu já tenho ali Um ponto de entrada Põe na tela do Danilo Por favor Põe lá no seu gráfico Aqui eu já teria A máxima de hoje Com o ponto de entrada O stop seria na mínima desse candle E eu projetaria ele para cima Para RP Então Seria esse meu trade Na segunda-feira Então stop aqui em R$10 Exatamente Compra na superação da máxima R$10,50 Projetaria o candle para cima Para ser R$11,02 a compra Certo? R$11,02 E a gente vai projetar o candle Para cima seria a minha RP Primeiro seria O primeiro trade de RP Seria risco aí Um para um Para depois então Olha Olha que coisa linda, Caio Onde que ele vai bater? R$12,00 Que é meu alvo Então é Esse seria Esse seria meu trade Tá pessoal Eu esperaria segunda-feira Aí porque Ali agora eu tenho Um ponto de entrada Um ponto de stop loss E um preço alvo De referência Então Eu sou um pouco mais cauteloso Nesse tipo de operações Então esse seria Meu trade Deixa eu só ver Se tem outra coincidência Aqui Pode deixar Volta lá Volta lá Volta lá Olha pessoal Aqui a gente está no meio Da retração de R$38,50 Então tem espaço para subir Outro papel que nós demos call Esse daqui para mim BRKM e Vale Estão lindos Eu também faria O mesmo tipo de coisa Que eu fiz Na Braskem Exatamente Mesmo tipo de operação Marcaria o fundo de hoje Meu stop loss Ponto de entrada Superação no cano de hoje Boa Boa Eu particularmente Caião É que eu fico Olha pessoal Olha aqui Eu gosto de entrar um pouco Antes da operação Por quê? Porque é o risco do papel Abrir em gap De 2 a 3% Para cima Se você entrar Foi justamente o que aconteceu Com o HGTX A gente esperou outro pregão Abriu e a gente tomou stop O stop ficou mais caro Mas é que está São estratégias Siga a estratégia E o que é importante É que os dois estão olhando Para o mesmo lado É só o ponto de entrada Mas para mim O gráfico da Vale O gráfico da Vale Para mim está lindo Está lindo Matheus Matheus 60 minutos Fez um engulfing Bem na região de suporte 60 aqui? Olha o engulfing Não é tão Porque ficou um pouco mais para baixo Olha aqui que lindo Mas Tira um pouco o zoom do seu Traz um pouco para trás Olha Mais Tem mais outro fundo lá Em 2012 Consegue trazer mais? 60 ainda? É Melhor joga aí Joga aí Joga na minha tela rapidinho Só para mostrar isso Olha a importância Desse fundo Que o mercado fez Colocou ali Olha esse fundo Onde bateu Caraca Eu não tinha visto Esse fundo aí não Cara 2012 E agora o mercado Ali em cima 16 e 41 Então seria uma boa reversão Mas eu esperaria o diário A confirmação Para poder entrar no trade 2012? Uhum Eita nós Que 2012? Dezembro? Então mas de que ano Que aquele teste lá atrás O seu? Espera aí É antes né? 2008 não é? Não 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 Ah o seu gráfico é diferente Que o meu Provavelmente o seu Deve ser um ajustado E o outro não Exatamente Eu acho que o meu É ajustado O seu deve ser o não ajustado Não sei É dezembro de 2012 Por isso como eu não tinha visto Mas olha aqui pessoal O meu gráfico aqui É exatamente esse o viés Que o Caio falou Está testando fundo de 2012 E testando aqui Para mim É reflexo Olha aqui que bonito Olha aqui que bonito Põe aqui Pessoal comentando Petrobras Acelerando queda Aqui O mercado fez O engolfo de alto Em cima de suporte Aqui O mercado fez Um padrão de penetração Volta Olha aí Suporte Engolfo Penetração Abriu em gap de baixo Quase pegou aqui Metade do candle E agora o mercado novamente Fazendo aqui O candle que nós denominamos Olha agora está o martelo Mais um machadinho Daniel Monta a estratégia que eu fiz Agora Nos passados Olha como deu bem certo Você espera o candle fechar Que bateu em suporte Compra na superação Projeta a RP Do tamanho do candle de entrada Olha como deu certo Esse tipo de operação Entendeu? Você entra com um pouco mais De certeza Do mercado Aqui Aqui superou a máxima Mais um aqui É Opa Ô lelê Perceberam como Em zonas de suporte Eu prefiro esperar Tá? Eu prefiro entrar no diário Com mais certeza do trade Do que Com a confirmação De nenhum Aí o que acontece? Eu tenho agora Mais um dia no caso Esse final de semana inteiro É Não exposto a algum sinal De ruim Digamos Que minerar de ferro Não sei Apareça alguma notícia ruim Que faça com que vale Despenque Segunda-feira Eu espero O estado de hoje Espero todo Final de semana De viés De notícias E segunda Se o mercado For Comprador mesmo Eu entro na superação E vou Para a guerra Olha Mas olha que bonito É justamente É isso que é legal Tem estratégia Volta aí a gente Sala O legal pessoal Porque se o mesmo cenário São estratégias Para a entrada Diferente Exatamente Assumir mais risco Ou menos risco Logicamente que Eu entrar na despada É um risco maior O mercado pode abrir Imagina acontece alguma coisa No final de semana O mercado desaba A questão Como o viés é positivo E tem um risco envolvido Eu sou um pouco mais cauteloso Como está na zona de suporte Suporte pode ser Como diziam O suporte Pode ser Perder o suporte E cair mais no papel Então eu tento tirar O meu viés Minha probabilidade De errar o trade Então eu fui o secalteroso Esperar um dia E entrar com a certeza Que o mercado está do meu lado E vou com ele Mas é outro tipo de estratégia Muito bom Mas é que está É que está Ah eu tenho uma apresentaçãozinha Depois Me cobrem tá pessoal Me cobrem Eu tenho uma apresentaçãozinha Que eu fiz só de suporte e resistência Que eu acho bem interessante Suporte e resistência Laterais E suportes e resistências horizontais Os quatro princípios Para você saber a força De um suporte e resistência Bipolaridade Quantidade de vezes tocada Tempo, amplitude Eu acho que é bem bacana Me cobrem que semana que vem A gente vai fazer um webinar De suporte Danilo mostra o Dunning No dólar Pessoal No índice Mais um Dunning Com gain No índice No índice Ah Você falou dólar Dólar É Não Assustei Solta aqui a tela Tá aqui pessoal Vamos lá Onde que o mercado abriu Aqui ó Esse foi o candle Que abriu o mercado Vamos lá Para quem não está por dentro Do Dunning O que é o Dunning Pessoal Dunning é um candle A gente só está operando O índice nesse setup A gente não está operando Mais índice em rompimento De 15 e tudo mais Como que funciona Money Invest Eu mandei o PDF Da Vale no XP Mercado Eu mandei o corpo do e-mail O trade Tá bom Não foi PDF Foi o trade Então primeiro Como que funciona A estratégia Sempre marca O dia O dia Deixa eu colocar aqui Separador de período Vocês sempre tem que marcar O dia de negociação Então o intervalo Que está aqui no gráfico Cada intervalo desse É um dia de negociação Então vamos lá Onde que abriu O índice futuro Esse candle aqui Certo? Certo Qual que é a estratégia Gráfico de 60 minutos Quando fizer um candle Com mínimas e máximas Abaixo ou acima Da mínima e da máxima Do candle anterior A gente vai entrar na superação Ou no rompimento Então vamos lá Candle das 10 Máxima Abaixo da máxima anterior E mínima Abaixo da mínima anterior Isso aqui é um Dunningan de venda Então aqui Era um call Na venda A gente até passou esse call Entretanto Esse Dunningan Não foi acionado Então o que a gente faz A gente vai marcar Mínima E máxima Esse setup Ele tem que ser acionado Uma hora Após o fechamento Tem que ser acionado No candle anterior E projeta Para baixo 50% é RP Bateu RP Ajuste stop Ponto de entrada 100% é o alvo do índice Certo? Não acionou Não acionou Que pena Vamos para o próximo Cadê? Aqui ó O outro Mínima e máxima Acima da mínima E da máxima Do candle anterior É Dunningan Compra na superação Da máxima Opa Candle não superou Certo? Esse daqui fez Mínima e máxima Abaixo da mínima E da máxima Do candle anterior Dunningan de venda Marca mínima Vende Não acionou Vamos para o próximo Opa Esse candlezinho Esse 2Gzinho Mínima e máxima Acima do candle Da mínima E da máxima Do candle anterior Isso aqui é o que a gente vai fazer Vai lá Vai pegar o Fibonacci Coloca na mínima Coloca Na máxima Na máxima No candle seguinte Na hora seguinte Deixa eu só confirmar Qual que foi esse horário Foi aqui as 13 horas Ou seja Então até as 2 horas da tarde Esse candle tem que ser Esse Dunningan tem que ser acionado A gente vai lá e projeta Esse candle Esse Dunningan aqui pra cima Projetamos o Dunningan aqui pra cima Deixa eu só aumentar aqui Pra vocês verem Pra ficar mais fácil Pronto Projetou Alvo da operação Alvo da operação Então a compra foi dada Aqui A A compra foi dada A 48,760 O alvo vai ficar aqui na operação Em 49,050 pontos A redução Em 50% de Fibo Deixa eu dar um zoom aqui Acho que foi um trade Acho que em um minuto Foi muito rápido Foi muito rápido Pega o horário Pega Você vai ver que em um minuto Já chegou no game Aí ó A gente já entra aqui No gráfico menor 50% Bateu o RP Bateu o RP Caião Ajusta e sobe o ponto de entrada Ajustou e sobe o ponto de entrada Foi lá E nos estopou O stop de segurança É o gráfico de um minuto Olha lá o índice Olha o índice Ah é o gráfico de um minuto 35 Olha lá Ó Dunningan de alta aqui também Tá pessoal Pra quem tá de fora Então vamos lá Rapidinho Pera aí Deixa eu só passar o Dunningan aqui Pra pessoal que tá de fora Tá Tá aqui ó pessoal Mínima E máxima Acima da mínima E da máxima Do quentador Supera o máximo Desse candle compra Tá Marca aqui Só lembrando pessoal Eu conheço Eu conheço um pessoal Alguns traders Que só fazem um Dunningan no dia Ou seja Porque eles acreditam Que o mercado Só faça um fundo Ou um topo Em um dia Eu particularmente faço em todos os candles Então Pra mim pode ocorrer vários Dunningans de gains durante um dia Há alguns traders que só fazem um Dunningan no dia Então Mas eu prefiro Trader vários Mas essa é minha opinião Essa é minha Essa é minha estratégia Isso aí E eu particularmente não gosto de operar no final do pregão Não gosto A partir da Logicamente que tem gente que opera Nada errado Mas eu particularmente não gosto de operar depois das 5 Ou Chegando próximo das 5 horas eu não gosto Enfim Aqui pessoal Pra quem tá de fora Compra do índice futuro 49.020 pontos Gatilho de compra no índice A gente vai ter um alvo Em 49.020 a compra 49.290 Redonda aqui 49.300 pontos Pra alvo então tem 300 pontos E 280 pontos E 50% a gente tem a redução Que vai ficar em 49.150 Ou seja Aproximadamente 150 de IRP E 150 Mais 150 E 300 de alvo final Tá E o stop da operação Danilo eu quero entrar nesse trade Não tem problema Entra Se acionar é claro Até as 5 da tarde E o stop vai ficar aqui em 48.730 Tá bom Esse daí é a estratégia Só falando aqui que o Caio falou O trade como foi rápido Um minuto Deixa a gente voltar aqui Aqui ó Provavelmente foi aqui né Caio Provavelmente 47.760 Então um pouquinho pra cima Aqui ó Olha como nós pegamos o trade na veia 760 em um minuto bateu a 900 Em um minuto Em um minuto Um minuto Eu tava com um assessor que tava fazendo o Danilo Ele pegou? Primeira vez que ele tinha feito Sério? Ele pegou na veia Olha que lindo E o mais legal de tudo isso que em um minuto Em um minuto Um minuto Então aí foram 900 pra 800 140 pontos Em um minuto Então tá bom Tá bonito Tá pessoal A estratégia Pô Danilo Então tem gente que opera mais Tem gente que faz várias operações Tudo bem São estratégias A gente tá seguindo essa estratégia E o resultado tá bom E eu pisei na bola Não peguei quais foram os trades de Dan Ninguém cai Eu não trouxe a rentabilidade Semana que vem eu trago Trazer do dólar Então vamos fazer Fechar da semana Aí na segunda a gente fala Tá bom Tá? Aí na segunda a gente fala Eu vou passar quantos pontos acumulados A gente tá no dólar E quantos pontos acumulados A gente tá em... Ó Caião Você tá chegando perto do dólar Em 3,700 Ah não 729 729 2 3,279 Não Eu vi lá Pensei que era 29 Mas vai fechar 28 Tem um pouco Então é isso pessoal Terminando aqui Atualizações de day trade hoje Pegamos uma venda em Petrobras Que deu um loss Não evoluiu a operação Venda foi dada a 8,22 Se fechamos a operação 8,31 1% de loss Vendemos estácio Ela evoluiu 1,3 de lucro Compramos a 15,60 E fechamos a 15,40 O alvo era 15,20 Compramos o dólar Tivemos um gain no dólar A 2,330 3,235 Foi a compra A gente saiu A 2,230 3,240 Foi a saída do dólar 5 pontos no dólar BRKM5 Um day trade Que a gente comprou A 10,60 Juntamente com o swing trade E finalizamos a 10,94 3,2 de retorno Aqui foi o café Já falou do café né Caião? Já não entrou Não acionou? Não acionou Foi 1,65 A entrada era 1,64,90 Só acionou o milho E o boi gordo E o boi Beleza E tivemos aqui Compra do índice futuro A 48,760 Que a gente acabou de mostrar Para vocês E finalizamos a 900 Cróton Cróton A gente teve gatilho E não foi acionado Então esses são os papéis Que a gente está de olho Certo? Deixa eu ver Que horas são aqui O LQ falou Caio O dano ganha só a primeira barra Depois de uma sequência De quedas Ou de altas Eu não sei se ele quis Afirmar isso Ou ele está perguntando Tem para alguns traders Sim É só Se usa só uma vez no dia Porque você tende a tentar Ou o topo do dia Ou o fundo do dia Eu Particularmente Usa estratégias Com todos os candles Se o candle for Um candle for superior ao outro E o fundo devia marcado Muito antes Eu também faço o dano ganha ali Mas essa é a minha estratégia É assim que eu uso Mas há alguns traders Que só usam uma vez No dia Tá bom? Ah e vale ressaltar também Pessoal É que a estratégia É igual Quando eu comecei a operar o dano ganha O Caio que me mostrou Esse setup Quando eu comecei a operar o dano ganha Eu olhava muito o gráfico de 15 Eu falei Caio, o gráfico de 15 também Cara É estratégia Entra na operação Fala aí Caio Você lembra? Exatamente E foi justamente que Hoje eu não opero índice De nem outra maneira Tá? Eu posso cantar a bola ali Ó o índice pode romper resistência Suporte Mas eu só tô Os calls que a gente passa Todos são De daniga Aí o Caio falou Estratégia Hoje a hora que eu vejo daniga Eu nem tenho mais medo de digitar Digita Alvo redução Ponto sai Acabou Deixa lá Colocar as nossas ordens Executa O que bater primeiro Vai sair da operação Valdo Eu vou escrever A estratégia E passo pra vocês Ainda não fiz isso Porque eu tô com Essa semana Nós tivemos Semana meio corrida Aqui no escritório Mas nós vamos escrever Como funciona a estratégia E passo pra vocês Porém já existe Algum material na internet Também Caso você queira entrar Consegue E acho que tem Tem daniga no meta Então Nós não Nós não Porém tem um programador Terceiro Que ele criou Já criou Enfim É Não pessoal Então pra deixar Semana que nem Eu vou tentar escrever isso Pra vocês E passo Mas é bem facinho Mas é Como eu disse A minha estratégia São vários Todos os candles do dia A priori Seria apenas um Mas eu uso pra todos Eu gostei da rentabilidade Testei um bom tempo Então eu uso Porque Essa é a minha estratégia Nós estamos passando pra vocês E tem dado um bom resultado Bom Eu vou passar Semana que vem Sem volta Eu lembro que um dia Nós pegamos 600 pontos Dentro do Essa semana A gente pegou ontem Esses dias Quase todos foram Dias positivos De índice E pessoal Mais um detalhe aqui O que o Caio falou Ele utiliza em todos Vamos lá Mais um assunto Que a gente estava comentando Sobre estratégias Definam a estratégia Vocês tem meta diária Tem meta de gain E de loss Esse é o primeiro passo Também né Caio Se você definiu lá Que vai ganhar 200 reais Não sei Ou quantos mini contratos Que você opera Meu 200 reais Vezes 22 Dá 4 pau no mês É muita grana É Depende do capital alocado Então 200 reais Bateu a sua primeira meta No dia Sai Se você Sempre fez 200 reais Vai querer buscar Danigan 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 Vai buscar 2 mil reais Opa Eu estou dando um passo Mais do que a minha perna Então vai testando Vai entrando com quantidade menor Quer entrar em todos os contratos Entra Não tem problema Não tem problema Então só tentem ver O perfil de vocês E o quanto de capital Vocês estão destinados A operar A destinar Para essas operações Dólar derreteram O pessoal comentando aí Vamos ver Olha Bateram Olha Aqui é uma vendinha É Isso que eu ia falar agora Uma vendinha Venda de suporte Era 60 Venda Olha Caraca Perdeu o suporte e venda Perdeu o suporte e venda 60 era o ponto de venda O oitavo tem dois viés Ou é um sobe A laterita sobe Ou é um M Aí no caso é um M Pode voltar até ali A casa de É um gráfico de 5 Vai ter um ombro, cabeça e ombro 3,23 Ombro, cabeça e ombro Muito bom Muito bom Vou voltar até o fim desse candle Aqui Aqui Exato Acho que pode vir até aí Boa Acho que dá o tamanho do retângulo Quer ver? Faz um fibonacci desse retângulo aí para baixo Não, pega Não pega desse principal Isso, pega aí Projeta ali Meu Deus Eita É só aí, né pessoal No olho, hein Coisa linda Coisa linda Ah, posso comentar um papel aqui rapidinho, Caio? Lógico Que eu estou namorando Que hoje quase foi call de compra JBS 12,70 A gente estava pensando em comprar o papel Está 12,90 Papel Isso daqui É que tem um pequeno espacinho para recuar, tá? Mas isso aqui foi um papel candidatíssimo a trade Mas aí como nós abrimos também duas operações também na compra Hoje se o mercado inteiro desabar a gente vai tomar vários stops Então foi uma questão de cautela E esperar um possível recurso Se recuasse a gente ia entrar tomando o papel É, se eu não me engano 12,30 que são dois tops passados 12, isso 12,30 não é? 12,30 que é 12,30 Abra no diário É, diário É, diário Acho que é É, 2,40 12,30 E também a retração de 50% de fibra Aqui, ó 12,30 Tá? Mas isso aqui é um papel Quem não é muito exigente, pessoal É compra Tá? No meu ponto de vista Opa, bati no microfone No meu ponto de vista é compra agora Para o papel Na realidade eu queria ter comprado um pouquinho antes A 12,70 Tá? Então quem não pegou BRKM vale É válido se posicionar Lembrando que não é call que a gente está passando da nossa área Mas é uma sugestão para quem não pegou call Então esse aqui está lindo Mercado Impulsão Correção Impulsão Corrigiu Lindo, lindo Abriu em gap de baixa, forte Tá aqui superando Vai querer ficar positivo Porque não fica acima da máxima Alvo lá na máxima desse topinho anterior aqui E o mercado segue firme e forte lá em 13,70 É, e olha que é a estratégia Porque na minha opinião Eu esperaria É Mas essa é a minha estratégia Por quê? Põe na minha tela, por favor O que eu vejo aqui, pessoal? Um canal Um suporte lá embaixo E eu acho que isso aqui é um movimento de pullback Então o que eu Para comprar a JBS O que eu esperaria? O mercado voltar até essa região de 12,17 Opa, 12,25 Formar um candle de reversão Para aí eu sair tomando papel novamente Porque se a gente for pela teoria A tendência desse ativo É buscar o fundo do canal Caralho, estão batendo no dólar, cara Então, como isso aqui teve um engulfing Não foi um engulfing, né? Mas foi praticamente um É No topo de um canal E tem um ponto muito forte aqui embaixo Eu esperaria algum Que entra de reversão aqui Eu não compraria agora o JBS Mas essa é a minha estratégia Que eu sou um pouco mais cauteloso Que o Danilo Chegou até 3,23 Olha que volatilidade absurda no dólar, meu Será que isso é alguma informação? Pessoal, a gente está sem as plataformas Olha o book do dólar Eu acho que na verdade Olha isso Batendo 4, 5 pontos Põe aqui no meu Minha rapidinho Enquanto eu estou rapidinho Olha aqui o book, pessoal Olha aqui como o book está vazio Olha aqui as ordens Isso aqui não é normal no dólar, não Ele está batendo 60,30 Em 53 Cuidado que a gente está operando, tá? Só toma cuidado Então, está tendo uma briga bem grande Aqui, olha como o book Eu não sei se está saindo informação Relevante agora Mas o cenário é de queda Tá? Se ainda mais fechar A daqui 3 minutos fechar rompendo Lindo Abre espaço para uma correção Mas o que me chamou a atenção É o book Que como está fraco nas duas pontas E o book estava batendo a 60 E depois 55 Está uma volatilidade muito grande Sinceramente eu não sei se é Pode voltar lá, Nuno, Caio O dia hoje está muito O pessoal não sabe ainda Essa questão de manifestação Está tendo pro Dilma Pro Petrobras hoje Domingo tem a favor do impeachment Contra governo Contra Petrobras Então, acho que o mercado hoje Está muito assustado Então, essa questão das manifestações É um A pimenta aí dentro da questão do dólar Então, fiquem atentos Eu acredito Eu acho que hoje Tem uma manifestação em São Paulo Duas Começou uma contra e uma favor E o governo estava temendo um confronto entre as duas Caso ocorra um confronto entre essas duas Isso é uma visão minha mais política Eu acho que domingo o clima pode ficar mais tenso E isso pode refletir pior no dólar Por que isso, pessoal? Porque se ocorrer muitos confrontos Eu acho que isso pode ir para a mídia internacional com muito impacto E aí isso pode trazer uma versão a Brasil pelo investidor estrangeiro Então, eu acho que hoje O reflexo de hoje vai impactar domingo E dependendo do domingo O dólar pode subir bem Então, fiquem atentos Eu acho que ficar posicionado no dólar para dormir Para a swing trade Eu não ficaria Porque A situação política é muito complicada para esse final de semana Então Mas aí é suposição minha Muito Que eu penso sobre Política Danilo, vale venda em Cetip? Sala Cetip Põe o gráfico aqui Por favor Não Não vejo venda Não é errado vender Mas eu não vejo venda Gráfico de 60k Lateraliza, cai Se você for pensar em venda Eu pegava um gráfico de 60k Perdesse aqui 29,41 Eu venderia Mas Mas É que assim pessoal Só um detalhe As minhas operações de day trade Ou tudo Todas são baseadas pelo gráfico diário Eu não olho isoladamente um gráfico day trade Todos os gráficos diários Para mim ele está em cima de suporte Está sobrevendido Se não fosse esse Percebam Percebam Fundo, fundo, fundo Referência de preço E o mercado aqui Deixa eu só colocar aqui Essa projeção Uma projeção desse topo Para esse fundo Olha aqui Opa Para cá Filhinho Está lá 161% Desse movimento Aqui que nada mais é Isso aqui nada mais é Do que um triângulo simétrico Tá Em setip Que foi rompido Para baixo E ele cumpriu Olha que lindo Lindo isso Eu prefiro olhar isso como um M do que como um triângulo É que na minha opinião É que na minha opinião um triângulo é sempre continuidade de alta Eu sempre olho o triângulo simétrico tentando pensar num movimento de continuação De alta Então eu prefiro olhar isso com um M Eu sempre Eu gosto de projetar M's Além de Fibonacci De fazer desse estilo Eu tento pegar sempre onde começou o movimento Então para mim os alvos seriam nesse ponto aqui Que eu estou marcando com a setinha E depois Esse aqui Então por que que eu tento fazer? É pelo aquele esquema que eu converso com vocês Sobre simetria Então o mercado subiu Voltou, fez uma correção Subiu novamente A correção por simetria Deveria ser do mesmo tamanho do que a primeira Então eu tento Além de Fibonacci Eu tento projetar alvos De acordo com o tamanho da simetria da primeira perna Entendeu? Do M nesse caso Boa Simetria essa seria essa aqui, Caia 1 É, põe aí um quendo Deixa eu ver se seria isso Põe aí uma reta Seria aqui É, bem no M Um pouco mais para trás Aqui? É Aí seria Esse movimento lateral Refletindo esse movimento lateral Aí depois a gente teve Esse movimento de queda Que foi refletido com esse movimento de queda, certo? É, exatamente E agora a gente poderia entrar em um movimento de alta Para refletir essa perna de alta Exatamente Seria isso? É Mas no caso eu só faria o M Entendeu? Ah tá Sem pensar no outro modelo Mas o M eu sempre tento projetar alvos De acordo com o tamanho da outra perna de M Sim Eu, o que que eu ficaria de olho? Não venderia, tá pessoal? Eu não venderia o papel É igual o Braskem Caiu muito Apanhou Esse papel apanhou muito Por causa de uma empresa do grupo Tá ligada aí Também a propina e tudo mais Bateram muito no papel Mas eu Se não tivesse esses dois candlezinhos aqui Eu até pensei em abrir compra aqui Na realidade a gente abriu e tomou stop Tomamos stop Se não tivesse essa bagunça Que tivesse feito um candle comprador Um martelo Para mim era compra Então eu tomaria muito cuidado Se for pensar em venda Gráfico de 60 Perdendo a mínima É venda Eu vou ficar de olho aqui no gráfico de 60 Se superar 30 e 80 Eu vou entrar tomando no papel Ou até mesmo Se superar aqui A máxima de hoje Em 29 com 93 Como eu vou arredondar para número redondo A superação de 30 bola Eu tomaria o papel Eu não venderia Minha opinião Tá sobrevendido E abre espaço O Caio Cebini falou que Teoria da simetria sanfonada De Márcio Noronha Muito show É muito bom Falando Márcio Noronha Eu tenho dois livros Foi o É um dos pioneiros da análise técnica Foi o que eu mais li Foi ele Eu tenho dois livros Eu recomendo fortemente pessoal Quando eu comecei isso da análise técnica É um livro da capa preta Que chama análise técnica Estratégias Ferramentas e estratégias É um pouquinho salgado o preço Se eu não me engano Está a 300 reais o livro É Ai Perdão Deixa eu me interromper Vamos ver os interesses Que o OL Que pediu Deixa eu só comentar Vai Que falou Caio O IBOV O IBOV dolarizado Está muito próximo Do fundo de 2008 Eu acho que Esse é o movimento Eu acho Por isso que Qual a minha leitura do mercado Por que Estão tomando Ambev Olhando o mercado inteiro IBOV Perto do fundo de 2008 Investidores cedeiros Falar Opa Isso aqui nós estamos comparando 2000 Nossa Esqueci 2015 Com 2008 Espera aí Qual o momento mundial 2015 2008 2008 Foi Foi uma crise global 2015 É esse contexto Não Mas existe um risco no Brasil Então vamos investir no Brasil Para que Quais papéis Petrobras Não Não dá Bancos Recessão lá Então quais papéis Nós podemos migrar Vamos para uma Ambev Tem Governança corporativa É um papel bom Risco De envolvimento Com Com um governo Muito pequeno Ou praticamente zero Então eu acho Que esse é o movimento Dentro de mercado Os investidores estrangeiros Estão olhando Esse fundo do IBOV Dolarizado E estão vindo para o Brasil Mas procurando alternativas Mais seguras Que no caso Seriam Ambev Empresas menos ligadas Ao governo Aí ó Só um detalhezinho aí Caião Rapidinho Eu não consegui ler ainda Na íntegra da matéria Edson Rec Colocou aí O blog Colônia Esplanada Que está tendo O exército Está em alerta Para Para Por manifestações Do movimento Dos trabalhadores Rurais Sem terras E sem terras No estado Está tendo protesto Está falando aí Que os black blocs Estão envolvidos Estão infiltrados Nessas manifestações Então Eu acho que Esse final de semana Vai ser bem Bem importante Para a gente Eu acredito também Esse é o movimento Que eu estou vendo Se hoje tiver muito Confronto Entre o prós E os contras Pode vir No No domingo Um reflexo disso E na segunda Feira Um impacto No dólar Imagine Reportando no mundo Inteiro Sobre confrontos Entre prós E contras Governo Aí dá mais aversão A risco E aí fica até pior Vamos dar uma olhada Em uso em três Qual é o que ele está pedindo Aqui Eu lembro que saiu Alguma informação Agora não me lembro Detalhe da informação Mas se eu não me engano O Lírio Parisotto O Lírio Parisotto Ele pediu uma reunião Com a assembleia Do conselho Para poder discutir Sobre o controle Da companhia E o Parisotto Está aí querendo É a questão de uso em três Isso aí Nos em Minas É muito complicado Essa questão societária Então vai ficar nesse Esticando Ou não A empresa Mas os em três Andou bem No gráfico do Danilo Para a gente comentar Está aí pessoal Fala aí Cainão Comentar ou posso comentar? Pode comentar Então vem cá pessoal Subiu muito A gente conseguiu pegar Esse movimento aqui De uso em três Há um tempo atrás O mercado voltou Bateram muito no papel Testou a média de 200 períodos Fez vários Quendozinhos laterais Que a gente podia até pensar Em compra aqui Estava próximo Em cima do suporte Mas o mercado enfim Isso aqui é uma barra de ignição Isso aqui é uma barra de força Percebam que não temos uma barra dessa Aqui no gráfico Vou até tirar o zoom Para vocês verem Não tem Danilo Mas tem barras semelhantes Concordo que são semelhantes Aqui Mas tem sombras Não temos uma barra dessa Que abre o próximo mínimo E fecha no próximo máximo Isso aqui demonstra Demonstra Muita força compradora E há a expectativa O viés é de baixa O viés é de baixa Pelo candle Pelo candle Há a expectativa De uma continuidade Desse movimento de alto Tá Então a gente vai poder Projetar Mínima E máxima Do candle Qual que é o alvo De use em 3 Danilo Tá aqui ó Alvo de use em 3 Tá em 17,35 Você compraria o papel? Não Não Porque o risco Da operação É muito elevado Eu deveria colocar o stop Aí abaixo da mínima Tá Mas olha aqui o candle De 15 Qualquer coisa que você quiser Tomar o papel Tenta pegar qualquer Lateralização Rompeu a lateralização Compra Então vamos lá Subiu Lateralizou Compra aqui Subiu Lateralizou Compra na superação Da lateralização Se segunda-feira Lateralizar Romper máxima Toma papel Contigo Caião Me permite Pessoal Eu peguei aqui O dólar mensal Pelo cifrão Tá bom Isso aqui não tem como A gente levar muito Em consideração Dados os anos passados Mas Vamos tentar Vamos falar Qual seria a projeção Do dólar Tá Pra onde Isso aqui é até Meio macabro Fazer esse tipo de relação Porque É muito difícil Falar Ah o dólar Vem pra 5 Vem pra 6 Eu acho muito Provável Mas Vamos falar aqui O dólar Vá pra quanto Graficamente O dólar pode Chegar Pelo gráfico Até 3 E 50 É Plausível Esse 3 E 50 Sim A FIT fala em 3 E 75 Para as exportações Ficarem Competitivas Mas Mas o gráfico Olhando o gráfico Mensal Eu colocaria aí Que podemos Chegar no dólar Até 3 E 75 Acabei de fazer Isso aqui Vem mais um movimento Aqui de um triângulo Depois de todo Um período De queda Do papel Então Até o guia da bolsa Perguntou A quanto vocês projetam O dólar Olhando Olhando Isso daqui Percebam Isso aqui É um triângulo Ok Até desconsiderei Esse Topinho aqui Porque lá atrás Isso eu não consigo Porque ao máximo Consigo chegar no dólar No diário Mas desconsiderei Esse topinho aqui Eu acho que ele pode Ir até o 3,50 3,20 O mercado Já precificado Mas Com esse risco Com essa versão A risco Pode ir a 3,50 Com o estresse Então Pode ir lá Sim Isso aqui É mais uma análise gráfica Do dólar Diário Semanal E mensal Mas Por fundamentos Eu acho que tem o risco De chegar a 3,50 Sim E ainda o governo Não acha ruim não Até o mercado A gente falou Alguns dias atrás Que O Brasil está mais competitivo Eu fiz um estudo Há um tempo atrás Eu tinha acabado De chegar na XP Eu tinha chegado Na XP O ano passado O Ike Grafista Eu acho que deve lembrar Eu lembro que eu estava Começando aqui na XP Eu fiz um estudo Do dólar Deixa eu só ver O patamar dele Caio Foi um estudo bem bacana Eu só vi esse print Eu vou te mostrar O estudo do dólar Ele estava aqui A 2,38 A região Aquele gráfico Que você mostrou Aqui não dá Um zoom Tão grande Como esse Mas eu peguei O gráfico perpétuo Do dólar Eu coloquei ele Lá em cima Aí eu comecei A trazer Eu vou pegar Esse print Depois Eu comecei a traçar Linhas de tendência De baixa Ele chega num ponto Que aqui Nesse ponto aqui Foi Perdão Tiro Aqui É isso aqui mesmo É um ponto De coincidência De várias linhas De tendência E a hora que a gente vê É claramente O dólar varou A média de 200 Ele cruzou A média de 200 Para cima Ele ficou lá Fazendo um Zigzag em cima Da média de 200 E depois Você vê que ele ficou Numa movimentação lateral E toda a movimentação lateral Ele caiu A hora que ele caiu Ele formava uma cunha Subiu A hora que ele caiu Formava outra cunha Ele subiu Ele rompeu Aí ele projetava O alvo do dólar Lá em cima Foi bem interessante Esse trade Esse estudo O período brasileiro É diferente sim Mas se você for pensar É praticamente Em 2002 Onde o dólar Chegou a 4 Final de 2002 Tinha todo aquele Risco político Envolvido Há um risco político Hoje envolvido Uma crise econômica Uma questão de racionamento Então Eu acho que pode A 3,50 sim Acho que o dólar Está muito forte Alguma coisa para aliviar Se o Congresso Aprovar Na minha opinião Se o Congresso Aprovar As medidas fiscais Impostas pelo Levy Eu acho que o dólar Tende a recuar Porque é menos Uma pauta negativa Que tem dentro Do cenário político Porque hoje Na minha visão O investidor Ele fica Colocando em questão Se o Levy Vai ter condições De aprovar as medidas Que ele está propondo Porque hoje A Dilma O governo É pró Mas só que o PMDB E o Congresso Estão batendo de frente Com essas medidas Então Eu acho que Se vier alguma Aprovaram as medidas Então eu acho que o dólar Tende a recuar um pouco Lava jato concluída Diminui um pouco Eu acho que vai Cada hora Diminuindo um pouco Desses problemas Políticos Que nós temos no país Muito bom Muito bom Caio Posso dar uma olhada Aqui em um ativo Que o Subar pediu Então aqui Aqui na tela Pessoal Ó Por simetria Eu marco lá no fundo Lá no fundo Você nem sabe Qual é esse Não Ah você viu lá em cima Não Não vi Esse aqui pessoal É o gráfico Do índice De fundo imobiliário Tá Nossa Por que Vai lá embaixo É o IFIX É É para ter uma referência Seguinte O papel subiu forte Agora ele está fazendo Aqui um pivô de baixa Tá Fubar O cenário Não está muito positivo Ok É Fez um pivôzinho de baixa Mas pessoal Ficar Enfim Eu acho que Fundo imobiliário Tem que olhar De uma maneira Um pouco diferente Da análise técnica Mas enfim Que tem rendimento mensal Tudo mais Para a trade Já fica um pouco Mais complicado É Então aqui é um pivôzinho De baixa Clássico Tá Se a gente levar em consideração Tirar o zoom Coloca aqui um Fibo Lá de cima Até aqui embaixo Olha a perfeição Eu acho Fibonacci A coisa mais linda do mundo Olha a perfeição Bateu na retração De 61,8 Caiu Segurou na retração De 50 Foi Tentou segurar na de 38 E agora perdeu Tá É Perdeu E agora a gente pode fazer o que Colocar uma projeção Desse movimento A partir Do seu rompimento E Ele perdeu aqui A expansão de 100 O próximo ponto de parada Tá lá Em 1324 Mas como o Caio Mencionou Por simetria É Assim que eu gosto Por simetria A gente tem aqui Uma simetria Uma movimentação De alta Um refletido Desse lado E agora a gente tem Esse movimento Que pode refletir Esse movimento Tá bom Como esse movimento Aqui de reflexo Foi menor do que Esse movimento Aqui Esse movimento Aqui pode ser Um pouquinho menor Do que esse Faz um favor Pega do topo ali Do primeiro topo Até o fundo Projeta esse monate A partir daquele ponto Do topo Aí Até o fundo Do G Projeta pra baixo É isso que eu achei Ó Tá segurando aqui É É a mesma coisa praticamente É lindo Não é Não é lindo Que a gente tá colocando Em ponto diferente Tá aí Então pessoal Então só um pouquinho De atenção Que o cenário Tá um pouquinho Propício A desenvolver Uma movimentação De queda Pessoal Rapidamente aqui É Recadinho 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 É A gente falou Há uns dias atrás Mas tiveram poucas Poucas procuras Tá É Manda e-mail aí Pra mim Pra mim Ou pro Caio Se quiser centralizar em mim Caio Pra não te atrapalhar Que eu já tô recebendo Tem um grupo lá Que eu já tô fazendo Uma relação Pessoal Vamos organizar Pro pessoal Vem aqui na XP Conhecer a XP A gente vai fazer Uma volta por aqui Mostrar A mesa de operações Pra vocês É gigantesca A mesa de operações Aqui Vocês vão ver Como que funciona A corretora Como que é o dia a dia De uma corretora Pra gente dar um tour Aqui Conhecer vocês pessoalmente Tá É tanto clientes Quanto assessores E aí quem sabe A gente pode marcar Alguma coisa Depois do final do pregão Marcar algum dia Mas Mas manda aí pessoal Manda um e-mail pra mim Falando que tem interesse A gente manda um e-mail Depois pra vocês E tenta ver a melhor data Pra gente poder Se encontrar aqui na XP E quem sabe A gente pode marcar Um happy hour lá No Wall Street Bar Qualquer dia Exatamente Ficar vendo cotação De cerveja lá nos painéis Mas é sério pessoal Obrigado então aí Eu acho que chegamos ao fim Vai lá mais algum Caio? Não, não Então a produção Já tá falando aqui Hoje sexta-feira Sexta-feira 13 Gostaria de desejar A todos uma excelente Um excelente restinho de semana Bom final de semana E nos vemos aí Na próxima quarta-feira Caio Toledo Obrigado Nós temos um convidado Ilustre aqui no estúdio Rafael Figueiredo Tá aqui nos bastidores Da Clear Um abraço Rafa Vamos lá pessoal Bom final de semana Até mais Tchau Tchau Tchau